Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que estão aqui em mais uma tiragem. O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você, tá bom? Você vai mentalizar a pessoa que você gosta e vamos juntos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você nesse dia, no dia de hoje, tá bom? Opção 1, São Pedro. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima, para quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa, tá? Opção 3, Santo Antônio. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida, para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. É um amor novo, é um amor antigo, tá bom? Faça a sua escolha. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir o vídeo, para o vídeo não ficar tão extenso. Mas antes de mais nada, eu quero dar um alô aí para o João, tá? João, inscrito do canal aí, está sempre vendo os vídeos. João, muito obrigado aí, tá? Mandar um alô para Valquíria Regina, Tatiana e Luzia, Roseli R. Souza, Edilson Mendes, Cleia Ramalho, Renata, Paula Monteiro, Zenaide Marcon, Dalva Aparecida e Mônica Zoniga. Todas essas pessoas estão participando do nosso canal. Meus amigos de Portugal também, nossos amigos de Portugal, na verdade, né? Muita gente, muita gente gostando do canal. Mas o mérito são de vocês também, tá, pessoal? Porque o canal Enigma do Oriente é um canal diferente, tá? É um canal com uma proposta de fazer vocês entenderem que vale a pena ser positivo, tá bom? Bom, já falei o tema. Ah, vou dar um recadinho também. Se você quer participar da promoção das 5 perguntas, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. São 5 perguntinhas, onde você pode pagar um valor simbólico. Por quê? Se a energia daqui não combinar com você, você faz uma consulta particular com a sua energia. Essas tiragens são para muitas pessoas e nem sempre vão combinar com todo mundo. É impossível, mas combina com bastante pessoas, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Primeira opção, São Pedro, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Você só tem que mentalizar a pessoa, tá bom, pessoal? Só isso e mais nada. Segue a gente também no nosso canal TikTok. O link está aí, ó. Embaixo do vídeo tem um vídeo aí, tem um link, é só você dar uma olhadinha. E segue a gente lá no TikTok, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? É ruim gostar, né, pessoal? É bom e é ruim, né? O problema é que... Às vezes, quando a pessoa não dá valor, machuca, né? Eu compreendo vocês. Vamos ver, pessoal, como está o coração dessa pessoa aí que você está pensando agora em relação a você. Mentalize essa pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem participado do canal também. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? E vou tirar também um conselho pra você, pessoal. Conselho das cartas pra você também. Referente a essa pessoa que você pensou, ok? Tudo bem explicadinho, né? Bom, pra você que escolheu a opção 1, São Pedro. Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Pessoal, no dia de hoje, essa pessoa tem vontade de se comunicar com você. A vontade dela é de renovar as coisas com você. É o que está no coração dela. Essa pessoa sente que é a hora de sentar e conversar com você. Ter uma conversa franca. Por quê? Porque essa pessoa ainda tem um desejo por você, tá? Essa pessoa te deseja. Essa pessoa tem sentimentos por você. E tem um desejo de ter uma conversa franca com você. É uma pessoa que eu vejo ela vigiando muito você, querendo saber o que você anda fazendo, tá? É uma pessoa que você vai ter algum tipo de notícia dessa pessoa, aonde você vai saber que essa pessoa não está bem. Que ela passa por um momento difícil, que ela passa por um momento aonde as coisas não estão dando certo com ela, entendeu, pessoal? E veja aqui também que essa pessoa, no coração dela, é uma pessoa que quer sim uma reconciliação com você. A maioria das pessoas estão separadas aqui. E essa pessoa tem esse desejo de querer um compromisso sério com você. E essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela vai tentar voltar no seu caminho, ela já planeja isso, isso está no coração dela, vai tentar voltar como amigo, como uma pessoa que não quer nada, entendeu? Vai voltar devagarzinho para ter uma harmonia com você, entendeu? Para poder sim, aí depois deixar permitir os impulsos. Porque essa pessoa acredita que se você ver, estiver com ela pessoalmente, você vai acabar cedendo o que ela mais quer, que é o início de um envolvimento de novo, tá, pessoal? Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai destravar, eu vejo ela agindo, eu vejo ela buscando o equilíbrio e com isso ela agindo, ela se permitindo vivenciar de novo uma história amorosa na vida dela e com você. Por quê? Mesmo se essa pessoa estiver com alguém, ela não está bem, essa pessoa está passando por maus momentos, por isso que você vibra muito dentro do coração dela. É uma pessoa um pouco orgulhosa, por isso que não veio antes. Mas agora não tem orgulho certo. Por quê? Eu vejo essa pessoa agindo porque ela realmente entende que você é uma pessoa com um total... você é totalmente diferente de qualquer outra pessoa. por isso que ela já vem planejando, tá, gente? Já está, já está, tá, na mente dessa pessoa também. O coração dela, o amor dela vai fazer ela planejar alguma coisa para se aproximar de você. Por quê? Ela quer entrar firme, tá, em qualquer disputa. Se você estiver com alguém, ela quer te disputar, ela vai fazer a diferença, ela está com coragem e determinação para poder voltar para os seus caminhos. e já vibra isso no coração. Essa pessoa vem se comunicar com você, sim, tá? De novo, essa pessoa vai contar alguma notícia ruim para você que está acontecendo com a vida dela, porém, eu vejo uma comunicação favorável. Essa pessoa, ela vai ser muito honesta com você, vai falar tudo, tudo o que ela está sentindo. e vejo realmente ela agindo agora, por quê? Porque ela quer renovar e não consegue te esquecer, assim como você também não consegue esquecê-la, entendeu? Essa pessoa, de novo, vai vir com uma amizade, vai vir te dando carinho, vai vir te dando atenção, vai te reconquistar, tá? A pessoa, ela vai agir assim porque dentro do coração dela existe amor, além da ligação kármica que vocês têm um pelo outro, tá? É uma ligação muito forte, e eu vejo que à medida que vocês se afastam, ficam muito distantes, um não consegue esquecer o outro, tá, gente? Essa pessoa aqui quer ter, sim, estabilidade com você, de novo, falando que ela faz planos para vocês vivenciarem momentos felizes no futuro aí, tá? E eu vejo muitas pessoas nesse montinho aqui celebrando essa reconciliação com essa pessoa. Aí vai vir pessoas, algumas pessoas, graças a Deus é a minoria, ai, mas eu não tenho tanto tempo, não tenho mais esperança, continua com esse seu não, você não vai conseguir nada na sua vida, entendeu? Se saiu aqui é porque o universo tem alguma coisa a te falar, não é por acaso. Se a gente mudar a mentalidade, você começar a ser positivo ou positiva, você atrai o melhor para a sua vida. Para quem não está separado, essa pessoa que você está é uma pessoa que hoje, hoje, ela vibra mais desejo ainda, tá? Ela pensa em te surpreender, ela quer sentar com você para acertar o que estiver errado na relação de vocês, tá? Eu vejo essa pessoa tendo essa conversa com você, vai ser uma conversa boa, porque existe amor aqui. Essa pessoa te ama, essa pessoa gosta de você, tá? E você tem que entender que essa pessoa vai permitir o crescimento ainda desse relacionamento. Essa pessoa quer te reconquistar ainda mais. Eu vejo carinho e atenção vindo da parte dessa pessoa em relação a você. depois de uma conversa, as coisas melhorando bastante entre vocês, até para vocês que estão meio balanceados, né? Estão juntos, mas estão meio assim. Essa pessoa realmente, ela viu que ela pode ser melhor, e ela vai ser. Ela vai te falar de algum fato ruim que ela está passando na vida dela aí, alguma coisa que ela está sentindo, alguma coisa que ela está vivendo que você não sabe. Com isso vem o equilíbrio e o desejo permanece, né? Essa vontade maravilhosa de estar juntos. Essa parceria para a vida toda continua. Muito, muito significativa essa tiragem aqui. Vamos ver o conselho para você sobre a pessoa que você trouxe para a mesa? O conselho é manter a mente aberta. Sua alma gêmea pode ser diferente das suas expectativas. Você merece amor, você é uma pessoa amável. O conselho é o seguinte, o universo está falando que você tem que manter a sua mente aberta. O erro não está só na pessoa, pode estar em você também, tá bom? Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, mas eu vou falar para vocês, é o 2199-703-7548. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá pessoal? Deixe o seu nome aí, tá? Para a corrente de oração, com os seus pedidos, com o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que vocês querem bem, e com o seu propósito também. São Pedro abre portas, pessoal. São Pedro é justo. Você quer justiça na sua vida? Coloque o seu nome aí. São Pedro aqui no Rio de Janeiro, a gente conhece como o Pai Xangô, tá pessoal? Então, peça o que você quer na sua situação de justiça, tenha fé, seja positivo ou positiva, para que você possa emanar uma energia de positividade para o universo. Quero mandar um alô agora para quem, pessoal? Para Luciana Menezes, Rosana Peniche, Elenice Guedes, Marcos Roberto, Valquíria Regina, Tatiana Luzia, Roseli Inha, mais quem, mais quem, mais quem? Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Adão Francisco, Maria dos Remédios, Nessi Pereira, e Célia Feneriche, e Miranda Valdivindo. Pessoal, quero mandar um alô pessoal de Portugal, pessoal do Maranhão, pessoal de Recife, pessoal de São Paulo, Bahia, Salvador, Aracaju, Pernambuco, Alagoas, Maranhão, pessoal de Goiás, pessoal de Minas Gerais, pessoal de Salvador, são muitas pessoas, tá gente? Muita gente participando, muitos estados, muitos países, pessoal do Japão também, a gratidão é total. E falando em Portugal, viva Nossa Senhora de Fátima, coloque o seu nome aqui, quem ama Nossa Senhora de Fátima, quem gosta da Nossa Senhora de Fátima, e quem acredita na Nossa Senhora de Fátima, o nosso tema, você já sabe, né? Como está o coração dessa pessoa, em relação a você, hoje? Quem ama Nossa Senhora, coloque viva Nossa Senhora aí, deixe o seu nome aí, para as orações, para as rezas, tá bom? Viva Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, são para pessoas, que já tiveram algum tipo, de relacionamento com essa pessoa. Eu explico antes, pessoal. tudo bem explicadinho. Vamos ver como anda o coração nessa pessoa? Mentaliza aí essa pessoa, por favor. o canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. Segue a gente lá no TikTok, o link também está aí, tá, pessoal? Na descrição do vídeo. Estamos em todas as redes sociais, tá, pessoal? Só você escrever, Enigma do Oriente, vai sempre achar, tá bom? Vamos ver aqui, pessoal. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, qualquer tipo de relacionamento. Está bem explicado, né? E aqui é o seu conselho espiritual, Conselhinho dos Anjos. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Mandar um alô para todos os novos inscritos, gratidão. Quem escolheu a opção 2, Nossa Senhora de Fátima, pessoal? Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, a pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, o coração dela hoje em relação a você, é um coração de uma pessoa que quer um recomeço. Vai demorar um pouco? Sim. Por quê? Porque essa pessoa é lenta. Mas eu vejo sim que vocês vão ter um momento de colheitas com essa pessoa, essa pessoa já pensa isso no coração dela e ela entende que vai dar tudo certo, esse empenho, que ela vai trabalhar duro para ter isso a qualquer custo. Essa pessoa faz planos, tá? Essa pessoa quer iniciar esse plano, já vai iniciar, porque essa pessoa quer ter uma estabilidade, uma segurança com você novamente. Essa pessoa tem muito apego a você, ela não consegue esquecer você de jeito nenhum. Ela pode estar seja com quem for, ela não consegue te esquecer. Vocês aqui terminaram, houve o rompimento, tá? Encerraram um ciclo, só que essa pessoa não consegue se libertar de você. Essa pessoa tem amor por você, é algo muito forte. A verdade veio à luz, essa pessoa já tem esse entendimento, tá, gente? Que você é uma pessoa diferente na vida dela. Eu vejo aqui vocês com uma conexão muito forte de pensamentos. Quando você pensa nessa pessoa, você puxa o pensamento dela e vice-versa, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai querer ter uma conversa com você. Por quê? Na linha do coração, essa pessoa tem muito sentimento por você. É um sentimento verdadeiro, além da admiração. A pessoa fica fazendo comparação entre você e alguma outra pessoa, tá? Essa pessoa pode ter alguém? Sim, pode ter alguém. Porém, não está feliz e vai ter uma separação também. Essa pessoa tem a pretensão de voltar para a sua vida. Vejo aqui na linha do coração essa pessoa com muito medo, muito medo de você não aceitar ela ou de te perder de vez. Essa pessoa tem a total conhecimento que tem que fazer uma escolha para poder equilibrar essa situação. E sim, ela vai fazer essa escolha. Ela vai destravar esse sentimento dela. Por quê? A carta do mundo fala de uma plenitude, de uma realização. Na linha do coração, se a pessoa está vibrando o quê? A carta do mundo. Fala-se de quê? Uma realização do que a pessoa quer. Sucesso. Ou seja, a vontade no coração dessa pessoa, o que está vibrando no coração dessa pessoa é voltar para a sua vida. Por essa carta eu digo que vai ter sucesso a vontade dessa pessoa. Por quê? Porque vocês têm uma conexão de vidas passadas. Vocês não conseguem se esquecer. Vocês estão interligados, tá, pessoal? aqui é uma oportunidade nova que vai aparecer para você. E vejo sim essa pessoa resolvendo os obstáculos para poder seguir em frente. Por isso que demora um pouco que ela vai resolver alguma questão na vida dela para realmente seguir o que ela quer. Tá? Ela tem que fazer um equilíbrio, ela tem que ter um equilíbrio para se permitir ter uma mudança para que ela tenha a segunda chance com você. para quem está junto. Tire todas as caraminholas, todas as confusões da sua cabeça. Essa pessoa te ama, tá? É normal você estar no relacionamento e às vezes mudar alguma coisa, mas essa pessoa te ama, tem apego a você. Essa pessoa ela jamais, jamais te tocaria por ninguém para quem está junto. Essa pessoa apenas fica triste com algumas coisas ou até mesmo com algum tipo de desconfiança que você possa ter. Essa pessoa vai ter uma conversa franca com você para vocês firmarem ainda mais a relação de vocês. Eu vejo uma mudança no relacionamento de vocês aonde realmente vai trazer um equilíbrio, tá? Essa pessoa e vocês estão juntos para conquistar o mundo, para vocês realmente terem novas oportunidades juntos, realização de sonhos e projetos. E vejo que essa pessoa e você estão realmente passando por um pouquinho de problemas superáveis aonde vai vir a estabilidade, tá bom, pessoal? Aqui eu falo para você, para quem está junto, essa pessoa te ama e te ama de verdade também. E para quem está separado, foi a primeira leitura. Qual o recado, qual o conselho das cartas para você? Casamento, essa situação envolve casamento. Novo amor, uma nova pessoa despertou os seus sentimentos. O que isso quer dizer? Para o primeiro caso, essa pessoa antiga está voltando para a sua vida, te vê com uma pessoa para ter um relacionamento sério e aqui ela fala o que? Um novo amor, uma nova oportunidade. E para o segundo caso, o que que quer dizer? quer dizer que a pessoinha que você tem no seu casamento vai ser o seu novo amor. Como eu falei, vai tentar reconquistar você. Entendeu? Cada vez mais. Pessoal, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Deixe o seu nome aí na corrente de oração para Nossa Senhora de Fátima. Coloque os seus propósitos, o que você mais deseja, o que você acha impossível você conseguir, pode colocar aí que eu tenho fé na Nossa Senhora de Fátima. E coloque também o nome das pessoas que precisam do seu auxílio, da sua reza, né gente? Vamos pedir pelo próximo que quando a gente cuida dos outros volta pra gente, né? Lembrando a você, a gente não pode pagar uma consulta completa, tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, porém, é o 2199 703 7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá pessoal? Quero mandar alô pra Fernanda Maluf, Maria Mari, quero mandar alô também pra Maria Neudilene, Roselaine Sabino, mas quem, mas quem pessoal? Sueli Gomes, Daiane Barros, Luda Silva, Andréa Josiane, Malévola, desculpa, Malévola, Angelita Pereira, e mais quem, mais quem, mais quem, Jane? Todo mundo ligado no canal Alígma do Oriente, pessoal? E agora, Santo Antônio, opa, meu Deus, essa opção foi a que eu escolhi, tá? Opção 3, Santo Antônio, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Viva Santo Antônio! Lembrando que a opção 3 são pra pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa. Vamos ver aqui? Salve Santo Antônio, pessoal. Mentaliza aí, vamos ver com Santo Antônio aqui, tá? Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Viva Santo Antônio! Deixe o seu nome aí nas orações aí pra Santo Antônio. Se você tem fé em Santo Antônio, coloque aí. Vamos lá? Agradecer também a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem compartilhado os vídeos nos grupos. Amanhã eu vou dar o resultado de quem vai ganhar, tá? todo mundo que compartilha os vídeos em grupo manda o print pra mim, eu sempre dou uma consulta, tá, pessoal? E amanhã vai sair o resultado de mais uma ganhadora. O pessoal que ajuda o canal é ajudado, né? vou dar uma pista. A pessoa começa com a letra E e compartilhou muito no Facebook, muita coisa mesmo. Vamos ver qual é o conselhinho dos anjos pra você? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Você está no canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Eu sou Igor Silva. Vamos ver aqui, pessoal. Pra você que escolheu a opção 3, a opção de Santo Antônio, nunca teve nada com essa pessoa, assim como eu, que a minha opção é a opção 3 também, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Pessoal, essa pessoa aqui, ela está passando por um momento de desestabilização. O que é isso? Se a pessoa está passando algum problema dela mesmo, não é nada com você, se ela se afastou um pouquinho, se ela está quietinha, é porque ela está resolvendo uma questão da vida dela. Porém, essa pessoa aqui é uma pessoa que vai tomar uma iniciativa pra ter um relacionamento com você, porque essa pessoa já está mega envolvida ou envolvida. Veja essa pessoa com muita coragem e determinação de tomar alguma decisão forte, que vai ser benéfica pra você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai ter momentos favoráveis com vocês, tá? Essa pessoa entende que está no caminho certo pra alcançar o objetivo. Qual o objetivo dessa pessoa? Ter felicidade, ter êxito, ter vitórias com você. Ter um compromisso sério, ter um relacionamento seguro. É o que essa pessoa busca com você. Veja que haverá uma conversa entre vocês. Essa pessoa essa pessoa vai tomar uma atitude pra ter uma conversa com você. Depois dessa conversa, essa pessoa e você terão uma vitória, porque ambos vão querer a mesma coisa. Vocês vão ter uma conversa aonde vai trazer pra vocês mais confiança. E vejo eu através dessas lindas cartas maravilhosas que vai vir uma grande mudança que vai trazer uma movimentação de transitação. Ou seja, essa pessoa vai se mover rumo ao que ela deseja, que é a você. Vocês vão ter sim um compromisso, tá bom, gente? Você e essa pessoa vão ter um compromisso. Veja essa pessoa aqui até porque essa pessoa aqui sabe que tem que fazer uma escolha e ela vai fazer porque ela tem medo de te perder. E com essa escolha que ela vai fazer, sai o dois de copas, o brinde das taças, pessoal. Quer dizer o quê? Relacionamento, compromisso, noivado, aliança, amor verdadeiro. Essa pessoa está na sua vida, veio pra ficar. É a espiritualidade trabalhando pra você ter o grande amor na sua vida, tá bom? E vocês vão ter esse relacionamento. A carta nove de paus, nove de paus, fala o seguinte, pessoal, fala que vai ter ação, movimentação, a pessoa acreditando na possibilidade dos seus sentimentos, tá? E deixando de vez o passado pra trás pra ficar junto com você. Essa pessoa te ama, tá? Essa pessoa vai se envolver com você, pode ficar tranquilo ou tranquila. Se essa pessoa se afastou um pouquinho ou tá um pouco estranha, porque ela está resolvendo coisas da vida dela, não é nada com você. Qual o recado dos anjos pra você? Paixão, permita que o seu coração e sua alma cante com alegria. Para ter o romance na sua vida, deixe o seu espírito brincalhão, pare de botar caraminholas na sua cabeça, pare de botar obstáculo, esse amor é seu já, acredite no seu potencial. Não combinou com a sua realidade, você acha que não tem nada a ver com você? Faça uma tiragem com a sua energia. WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom, pessoal? Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia, tá bom, pessoal? Deixe o seu nome aí nos comentários, na corrente de oração para as rezas, tá bom? Deixe os seus comentários aí com os seus pedidos para que você possa ser atendido. Viva Santo Antônio! Vamos agora, pessoal, para a opção número 4 da linda, da poderosa Nossa Senhora Aparecida. Quem ama Nossa Senhora aí? Diga amém. Vamos ver. Quem ama Nossa Senhora? Diga amém. Vou mandar um alô primeiro para Viviane Almeida, Luzia Costa, vamos mandar um alô também para Márcia Cristina, para Betânia Gonçalves, Lilian Caetano, mas quem, mas quem? Jorge Pimentel, todo mundo aqui ligado no canal Enigma do Oriente, tá, pessoal? Pessoal do Presidente Prudente, pessoal de São Paulo, Jardim Paulista, Campinas, pessoal do do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói, Alcântara, todo mundo ligado no nosso canal. Vamos aqui para a opção 4, Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Quem ama Nossa Senhora, coloque amém. Coloque os seus comentarizinhos com o que você deseja para a Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Quem escolheu a opção 4 da Nossa Senhora Aparecida são pessoas também que nunca tiveram nada como esse ser humano, tá bom? Uma amizade nova, uma amizade antiga, e nós queremos saber aqui como vai se suceder essa situação. Mentaliza aí, vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Traz a energia desse ser humano para cá, pessoal. Para você que fez a sua escolha pela opção 4, Nossa Senhora Aparecida, como está o coração dessa pessoa em relação a você, pessoal? Mentaliza aí, por favor. Eu estou um pouco rouco, pessoal, não esquenta não. Bom, para você que escolheu o número 4, como está o coração desse ser humano hoje em relação a você? está à espera do seu amor, está à espera de ter notícias suas, essa pessoa quer uma harmonia na relação de vocês, tá? A pessoa quer ter o início de um relacionamento com você, mas é uma pessoa que ela age com sabedoria, tá? Essa pessoa só se move com segurança. Para que ela te faça esse pedido, você tem que demonstrar realmente que você quer alguma coisa com ela, para que vocês possam ter uma estabilidade, tá? Para que vocês possam sim ter uma oportunidade para que esse amor possa realmente acontecer. Essa pessoa pensa tanto em você que chega a sugar sua energia, tá? É uma pessoa que está muito ligada a você já, sente saudades quando não está ao seu lado. Essa pessoa aqui eu vejo que ela tem até medo de te perder já, tá? Apesar de não ter você totalmente, ela tem medo de perder você até como amiga ou amigo. Mas eu vejo sim que vocês vão viver um grande amor. Por quê? Existe muita verdade, existe amor, existe paixão, existe desejo, existe vontade de cuidar, existe todo um carinho já envolvido entre vocês e vocês sim vão ter um relacionamento com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa hoje, ela tem por você desejos, carinho, amor e muita atração. Vai começar com fogo fora do normal, porém não é só sexo. Essa pessoa tem amor por você, sim, tem sentimentos e vocês vão se envolver cada vez mais. Com o recado, atração, você está muito atrativa, você atrai o amor para a sua vida. os sinais estão alertando você, preste atenção, essa pessoa é a pessoinha que você tanto esperou para os seus caminhos, tá? Segura essa pessoa, não deixa a pessoa escapar não. Esse é o canal Enigma Adeliente, coloque o seu nome aí na corrente de oração para Nossa Senhora Aparecida, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal para ver sempre os vídeos completos. Gratidão! E aí